Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar sobre o poder de uma pequena palavra de três letras, como é que essa palavra pode mudar o nosso processo e ter um grande poder na nossa vida. Mas antes de dizer qual é que é a palavra, eu quero-te contar uma experiência que eu tive no início de 2022. Foi ali de 2022? 2023? Minha cabeça está muito atrasada, gente. Foi ali em janeiro de 2023, exatamente, do ano passado. Eu tinha tido uma proposta por parte de uma empresa que queria trabalhar comigo, que era uma proposta muito aliciante, em que eles iam investir em mim num determinado setor, que eu não ia ter que dar nenhum assim no investimento inicial, que eles iam ter ali um momento de experiência para ver se eu gostava da forma de trabalhar deles, dos resultados que eles apresentavam. E no início eu disse que sim. Parênteses, eu tenho muita tendência a dizer que sim às coisas. Aliás, tinha muita tendência a dizer que sim às coisas. E eu disse que sim porque estava ali numa fase, obviamente, do meu lado profissional, da minha vida profissional. Ela disse que sim. Voltando à história. Eu disse que sim. Ainda trabalhámos ali há algum tempo, tivemos algumas reuniões. Mas eu não sei se vocês já tiveram aquela sensação que é, tipo, o nosso instinto, o nosso gut feeling, o nosso propósito, o nosso sentido, que nos vai dizendo ali que alguma coisa não estava a ter certo. Então, estava a dizer que sim e estava a fazer as coisas. E eu disse aquele sim. Não foi tanto por mim. Foi também porque estava com medo de desagradar alguém que tinha estado envolvido ao longo deste processo. E pronto. Eu disse, epá, também mal não vai fazer, não é? Bora lá, vamos lá ver onde é que isto vai dar. Eu fui indo, fui indo, fui indo. Mas ficou ali um momento que eu percebi. Eu não quero isto. Isto é uma coisa boa. É uma oportunidade boa. É algo que até me poderia ajudar a crescer. Mas eu não quero. Eu posso dizer que esse foi o primeiro não. A sério, que eu dei, desde o momento em que eu comecei a empreender, a desenvolver o meu trabalho por conta própria, foi assim o primeiro não a sério que eu dei. O não assertivo que eu dei. Porque não me fazia sentido. E com isto já deves ter percebido qual é que é a palavra de três letras que eu estava a falar. Não. Quando nós queremos começar assim a desenvolver-nos mais, a trabalhar mais em nós, a alcançar certos objetivos, a alcançar coisas diferentes na nossa vida, nós temos tendência a dizer que sim a todas as oportunidades que aparecem. Sim a todas as propostas que aparecem. Sim a tudo aquilo que parece que nos vai fazer crescer. Sim, 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 sim. Mas o não é tão ou mais importante do que o sim. Porque tão importante quanto aquilo que nós queremos, e nós também percebemos aquilo que nós não queremos e aquilo que não nos faz sentido. E às vezes pode haver esta dificuldade e nós conseguimos dizer não, porque o ser humano tem uma cena muito engraçada. Nós temos medo do conflito. E nós pensamos que todo o conflito é um confronto. Mas um conflito não é necessariamente um confronto. O confronto é um confronto. O conflito é um conflito. E os conflitos são necessários. Eu posso dizer que o ano de 2023 foi assim um ano que eu mais passei por conflitos, e houve conflitos que fui eu que me coloquei nesses conflitos porque eu precisava desses conflitos para dizer que não há certas coisas que eu não queria para mim. E eram coisas que até pareciam bem. Pareciam boas. Pareciam coisas que me estavam a ajudar. Mas que no fundo eu sabia que estavam incoerentes de alguma forma com os meus valores, com o meu propósito e com aquilo que me faz sentido realmente. E nós sentimos isso. O nosso corpo ele dá sinais. Quando o nosso coração começa a fazer umas coisas estranhas que nós às vezes não conseguimos identificar, ou a nossa cabeça começa ali com os pensamentos ruminativos, ou simplesmente o nosso corpo traz ali umas sensações de alguma coisa aqui não está a fazer sentido. É porque talvez nós estamos a dizer que sim a alguma coisa que no fundo nós não queremos ir por ali. É uma proposta. Este faz-me levar de uma frase que eu também gosto muito e que eu também uso muito no meu dia-a-dia, que é não troques o teu propósito por uma proposta. Às vezes nós fazemos isto de uma maneira muito subliminada, não sei bem que se diz, mas assim, que passa muito despercebida. E nós acabamos por trocar o nosso propósito por certas propostas. Nós dizemos sim a propostas, dizemos que sim a oportunidades de crescimento, dizemos que sim a pessoas que se querem juntar a nós, dizemos que sim a parcerias, dizemos que sim a certos ambientes, porque parece que é um bom ambiente. E quando nós lá nos colocamos, no início até parece que está tudo bem, mas à medida que nós vamos estando lá, nós percebemos que não é exatamente isto que eu quero. Mas ainda há pior, que é quando nós sabemos que não é por ali que nós devemos ir, mas nós vamos na mesma, por causa da pressão que está à nossa volta. E porque, mais uma vez, não sabemos dizer que não. E queremos alinhar em tudo, queremos fazer tudo, queremos ir por todos os caminhos, queremos aceitar tudo aquilo que as outras pessoas nos dizem, como é desagradar alguém, porque isto depois também toca num ponto que nós seres humanos temos, que é esta necessidade de agradar. E é uma necessidade realmente que nós temos, não é uma coisa errada, ok? Nós queremos agradar as pessoas. Porquê? Porque nós queremos ser amados. Todo o ser humano tem necessidade de ser amado. Todo o ser humano tem necessidade de ser aceito. Todo o ser humano tem necessidade de estar integrado num ambiente e num meio onde ele se sinta bem, onde ele se sinta confortável. Só que a palavra de três letras, o não, ele, de certa forma, desgruda-nos de alguém. Desgruda-nos de um meio. Ele coloca-nos como se fosse assim à parte, que é toda a gente está a dizer que sim, eu vou dizer que não. Toda a gente faz assim, eu não vou fazer. Toda a gente aceitaria esta oportunidade, mas eu não quero aceitar. Toda a gente faria desta forma, mas para mim não me faz sentido. Então, de certa maneira, é como se o grupo estivesse aqui e nós colocámonos aqui. E isto mexe com esta necessidade que nós temos de sermos amados, de sermos aceitos, de estarmos integrados num grupo. Só que eu não sei se tu já reparaste que quando tu dizes que não, só para estar integrado ali num círculo ou para corresponder à expectativa de alguém, tu estás a negligenciar-te a ti. E tu estás a mandar uma mensagem para ti própria que tu não és assim tão importante. Que o teu propósito não é assim tão importante, porque tu podes trocar o teu propósito por uma proposta. Tu podes trocar aquilo que te faz sentido por um ambiente. Mas isto é feito de uma forma inconsciente. Em nenhum momento eu quero que tu te sintas culpado ou culpada por estar a dizer que sim a se calhar uma coisa que tu queres dizer que não. Só quero que tu neste momento pense um bocadinho comigo. Será que há alguma coisa neste momento da tua vida que tu estás a dizer que sim, mas que tu no fundo tu queres dizer que não? Que há uma coisa boa, uma coisa positiva, uma coisa espetacular, mas que não te faz sentido nenhum. E tu só estás focado em dizer sim, sim, sim. Ou só estás focado aos xins que tu dás. Mas também tens de estar um bocadinho focado aos nãos que tu precisas de dar. Ah, Petra, mas eu vou magoar as pessoas, mas eu vou entrar em conflito, mas as pessoas vão ficar a dizer-lhes comigo, eu vou forçar expectativas. E aqui eu digo-te, existem formas e formas de dizer que não. Ou quando digo que não, ou quando vou para um conflito e digo a alguém, olha, a partir de agora já não vai dar para funcionar desta forma, eu não quero mais fazer isto. Eu não estou a ir para um confronto. Eu estou a ir para uma conversa assertiva, onde acima de qualquer coisa eu coloco o meu propósito e coloco os meus valores. E a partir do momento que não está congruente com o meu propósito e com os meus valores, eu preciso ter a capacidade de mostrar isso à pessoa que está à minha frente, mostrando que não é nada pessoal, mas que é realmente que existe uma incongruência. Então também existe esta dificuldade às vezes em dizer que não, porque nós não sabemos como é que devemos dizer que não sem magoar o outro. Mas o não não significa magoar alguém. É simplesmente proteger-te a ti e aquilo que tu queres manter contigo, que é a tua essência, a tua autenticidade, a tua verdade, o teu propósito, os teus valores, aquilo que faz sentido para ti, a tua intenção, com que intenção é que tu vives e que tu estás aqui nesta terra, tu estás a proteger isto, tu não estás a querer magoar alguém. Então se tens também essa crença na tua cabeça de que se eu disser que não, eu vou estar a magoar alguém, se eu disser que não, isto vai causar uma discussão, tira isso da tua cabeça e vê outra forma como tu podes dizer que não, que tu até te sintas mais confortável. Pensa, se a pessoa que está à tua frente te fosse dizer que não, como é que tu gostarias de ouvir esse não? Um não bruto ou um não empático? Tu podes ser assertivo e ao mesmo tempo ser empático sem magoar a pessoa que está à tua frente. Mas tu precisas perceber que se tu estiveres constantemente a dizer sims a certas coisas que são incongruentes contigo, com a tua essência, com os teus valores, tu vais chegar um dia em que tu vais acordar e tu vais estar a viver uma vida totalmente desfasada daquilo que tu realmente querias estar a viver. Tu vais estar a viver uma vida que tu parece que nem te consegues reconhecer naquilo que tu estás a fazer. Porque tu no fundo querias dizer que não, mas disseste que sim. Então, para um bocadinho este vídeo. Não agora, calma, que ainda vou explicar o que tu vais fazer. Mas depois de eu te dizer o que tu vais fazer, para um bocadinho e faz aquilo que eu te vou orientar. Tu vais colocar este vídeo em modo de pausa, tu vais pegar papel e uma caneta ou um lápis ou o que for. Ou se não tiveres nada neste momento contigo, escreve no telemóvel e tu vais escrever todos os sims que tu estás a dar, mas que tu no fundo querias dizer que não. Eu não sei se é no trabalho, eu não sei se é na tua vida pessoal, eu não sei se há algum relacionamento, se há alguma amizade, se há algum ambiente, se são certas as propostas que tu aceitaste, parcerias, oportunidades que são excelentes, mas que tu no fundo querias dizer que não, porque tu sabes que neste momento não é a altura, não é o timing. Tu vais escrever tudo aquilo que tu querias dizer que não, mas que tu acabaste por dizer que sim. Tu vais colocar em pausa e tu vais escrever essa lista. E à frente de cada uma dessas coisas, tu vais escrever o que é que tu vais fazer e quando para dizer que não. É isso que tu escreveste. Isto não é uma coisa fácil e há certas coisas que tu neste momento se calhar estás a pensar que tu precisas dizer que não, mas não estás pronta ainda para o fazer. Não tem problema. Ainda que tu vejas, epá, eu preciso dizer que não é isto, eu preciso de afastar isto da minha vida, eu preciso de deixar de me incluir aqui, eu preciso de abrir mão disto, eu preciso de abrir mão daquilo, porque eu já sabia lá atrás que era para dizer que não, eu disse que sim, agora estou aqui numa gada embrulhada. Ainda que tu não estejas pronto neste momento para dizer que não é isso, coloca uma data até quando é que tu vais retirar isso da tua vida. Porque às vezes nós estamos a encher a nossa vida de coisas que nós devíamos ter dito que não e estamos a impedir-nos de dizer que sim a algumas coisas realmente que podiam estar a fazer parte da nossa vida, porque ela está cheia de coisas a que nós devíamos ter dito que não. Então pausa este vídeo, faz essa lista e escreve o que é que tu vais fazer e até quando. E agora que tens essa lista contigo, tu vais entrar em ação. Porque de nada vale tu refletires e tu todos os dias, se calhar, até estás a alimentar uma coisa na tua vida que tu sabes que devias dizer que não e tu te sentes frustrado e frustrada e até de certa forma culpado se tu não agires relativamente a isso. E acredita que não é tão mal como nós estávamos à espera. Teve coisas que eu fui fazer, conflitos em que eu tive que entrar, que eu pensava que ia ser assim um grande drama, porque eu estou-te a dizer para tu fazeres isto, mas eu também tenho medo de o fazer. Mas eu entrei nesse conflito a pensar que esse não ia ser assim um grande drama e quando eu fui, ok, foi tranquilo. Se eu soubesse, já tinha feito isto antes. E quando eu fiz, eu acabei por me libertar, eu acabei por estar muito mais congruente com aquilo que eu realmente acredito, com aquilo que eu realmente quero, com aquilo que eu realmente quero construir para o meu futuro e para a minha vida. E eu pensei, se eu soubesse, tinha feito isto antes. Então acredita que é só quando tu entras em ação e à medida que tu escolheres os conflitos que tu precisas de entrar para dizer que não e tu escolheres as coisas a que tu precisas dizer que não para poderes dizer sim àquilo que realmente faz sentido para ti, tu vais perceber, tu não vais deixar de ser aceito por causa disso. Tu não vais deixar de ser amado por causa disso. Tu não vais ser colocado de parte por causa disso. E se alguém te colocar de parte é porque essa pessoa nem sequer é para estar na tua vida e é porque esse ambiente nem é sequer para fazer parte da tua vida. Mas tu vais perceber que tu vais se construindo uma vida cada vez mais congruente com aquilo que tu realmente queres. Tu estás num processo de viver uma vida com propósito. E tu se calhar estás só focado num tem que ir para aqui, tem que ir para aqui, tem que ir para aqui, tem que ir para aqui. Começa também a perceber não quero ir para aqui, não quero ir para aqui, não quero ir para aqui, não quero ir para aqui. Tão importante quanto os x que tu dás ao longo do processo são os nãos. Então começa a dizer que não. Se tens dificuldade em dizer que não e tu sentes que há alguma coisa na tua vida que tu precisas afastar e não estás a conseguir fazer sozinho, entre em contato comigo. Estou aqui para te ajudar. É alguma coisa que tu precisares. E se tiveres alguma dúvida, alguma questão, alguma dificuldade que tu estás aí a passar e tu vejas que está totalmente incongruente com aquilo que eu quero mas eu não consigo abrir mão, manda mensagem. Nem deixe-se aqui nos comentários. Manda mensagem para mim. Vamos conversar. E vemos-nos no próximo vídeo. Espero conseguir continuar a ajudar-te ao longo do teu processo.